Mas será que eles vão vir aqui em cima de mim? Mas tá quase. Cara, mas eu tô com medo de tombar o drone. É, não é reto aí esse pedaço? Pousei. Pousei, galera. Quero ver se é desligar os outros. Desligou o motor? Não, desligou, desligou. Opa, vamos lá. Bom, pessoal. Mais um FPV bacana aqui. E hoje, galera, hoje o voo vai ser ao vivo, vai ser narração ao vivo. Estou aqui com o Christian do canal Noze Drone, né? Isso aí, pessoal. Beleza? Beleza? E vamos fazer um FPVzinho aqui. Já fizemos um videozinho aqui nesse local. O videozinho que nós fizemos foi um drone seguindo o outro. Se vocês não viram, eu vou mostrar aí pra vocês. É o FPV do FPV. Isso, o FPV do FPV. Muito bacana. Se vocês querem dar uma olhadinha lá, por duas perspectivas diferentes, cara. Um voo muito louco, um drone perseguindo o outro. Muito legal. E a ideia aqui é mostrar agora, fazer um FPV pra vocês aqui, ó. Eu vou mostrar os lugares aqui. Até tem a ilha, que daqui a pouco eu vou chegar até ela. Mas eu vou mostrar aqui os locais. Esse aqui já é um local que você conhece bastante, né, Marcel? Pra falar a verdade. Eu já voei aqui, né? Inclusive, eu tenho um voo meu. Aqui, esse caso, eu vou colocar aqui em cima, né? Não tem grandes novidades aqui, né? Aqui não tem muitas novidades, não. Conheço bastante aqui o local. Você tá voando no LIT, Marcelo? Tô voando no LIT, né? Eu tô mais acostumado no LIT. Tem todas as telemetrias aqui, ó. Ó, o voozinho nós fizemos aqui, ó. Eu tô aqui lá no Marquinho. Ah, tô vendo, tô vendo. Dá pra ver você aqui. Tô lá, ó. Aquela perseguição de drone, né? É. Pessoal, vocês estão acostumados com o vídeo meu, que eu narro depois, né? Que eu faço de história, de cidades, de locais diferentes que eu vou, né? E agora eu tô trazendo um tipo de vídeo diferente aqui. De vez em quando vai rolar um vídeo, assim, ao vivo. Você não vai deixar de fazer os seus vídeos, né? De locais. Não. Esse é um conteúdo a mais. Esse daí vai continuar sempre. A cada 15 dias eu tenho um daquele jeito lá, né? Enquanto isso, eu vou trazendo aqui uns videozinhos ao vivo, galera. E além desse videozinho, né, Marcelo? A gente tá com umas ideias, uns planos aí. Que a gente vai fazer uma primeira live nossa, né? É, isso. Isso mesmo. A gente vai fazer uma primeira live nossa. Logo, logo aí, galera. Tem uma live aí no canal. Olha que bacana, cara. Aqui é um clube, galera. Olha que top. Um clubezinho aqui, tá vendo? O pessoal, ó. Eles... Aqui tem aqueles... Como é que chama o... Ô, Edu? Aqueles paraquedas, né? Tem Sky Surf. É Sky Surf. É aquele cara que fica numa prancha e um paraquedas vai puxando o cara, né? É, inclusive... Eu acho que é o Sky Surf que fala, né? Inclusive, no último video, eu filmei aqui o Sky Surf. Paraglider é diferente, né? Aquele cara com o motorzinho atrás, é diferente. Dando um passeiozinho bem bacana aqui pra vocês, ó. Passeando aqui. Não posso abaixar muito, que eu tô um pouco distante. Então, e a live, a ideia da... Opa, subir um pouquinho. Aê, pá. A ideia da live é a gente fazer uma live diferente, né, Marcelo? Isso. É trazer uns conteúdos ensinando FPV pra turma, né? Com pequenos vídeos. Isso. Ó, tô tendo uns lagzinhos. Eu tô indo pra ilha. Tá indo pra ilha? Você vai na ilha lá? Vou mostrar, ó. Essa ilha aí, Edu, tá quantos quilômetros daqui? Sabe? Ah, tá quase um quilômetro e meio. Um quilômetro e meio? Um quilômetro e meio. Ela é longinha, né? Pro Phantom é nada, né? Ó, e galera... Tem os caras com jet ski ali na frente. Ó, galera, olha só. Aqui, em dia normal, isso aqui é lotado de barquinho, ó. Fica muito bonito. Tudo colorido, ó. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha que legal. Em dia normal, isso aqui é lotado de barquinho, né? E hoje, ó, nós estamos na pandemia, né? Você tá na ilha já? Não, eu tô indo pra ilha ainda. Tem gente lá? Dá pra ver? Deixa eu ver... Deixa eu ver se eu não bater de frente aqui, que eu tô fazendo uma voltinha ali. A ilha dá pra ver daqui, mas o drone não dá pra ver, que ele já tá bem longe, né? Ah, o drone já não dá pra ver, não. Fala pra gente se tem gente lá. Pera aí que eu tô chegando lá ainda. Eu tô vendo um jet ski ali, ó. Eu acho que eu vou ter que dar uma levantadinha, porque... Ah, tem um jet ski. Tem um jet ski aqui, mas não tem ninguém, não. Não tô vendo ninguém, não. Ó, tem uns barquinhos aqui, ó. Não tem ninguém? Ó, um jet ski aqui embaixo. Olha, galera, que louco, ó. Ó. Olha que legal, galera. Marcel, Marcel. Faz um bagulho diferente aí, já que você tá vindo com esse lugar aqui, ó. O quê? Eu não ouvido você pousar na ilha aí, cara. Ah, pousar na ilha, velho? É, velho? Já que é pra fazer um SPV diferente aí, porque você já voou bastante. Pelo que eu tô vendo aqui, ó. Tem uma? Tem uma? É, peraí, peraí. Já pensou, meu? Cara, tem uns caras ali, ó. Na ilha? É, tem uns caras ali na ilha, tal, mas... Mas dá pra pousar? Não, dá pra pousar, mas tem que ser rápido, cara. Porque senão... Tem moral? Tem a manha? É capaz dos caras... Não viro, Marcelo. Tem um pessoalzinho ali. Vamos pôr, Bruno. Vamos pôr, Bruno. Perdi sinal aqui, ó. Aqui atrás, ó. Fica bem atrás. Cara, será? Vamos pôr linha na fogueira. Eu duvido que você pousar lá, Marcelo. Ah, cara, vamos? Pousa nessa ilha aí, cara. Vou pensar, vou pensar, cara. Um quilômetro de ilha. Esse não tem gente na região aqui, cara. Eu nunca fiz isso, galera. Você falou que não tem ninguém lá, pousa lá, velho. Não, não. Tem um pessoalzinho aqui. Tá com jet ski. É, mas eles não estão na rádio. Não, não. Mas tem pessoas lá dentro, lá na... Lá na ilha? É, na ilha. Deixa eu ver aqui. Mas essa ilha... É, pega o local, o ônibus da turma. Eu não quero... Não. Deixa eu ver aqui. Ah, mas ela tá amarelando. Mas ela tá amarelando. Não, mas ele tá mais por causa das circunstâncias. Das pessoas, será? É. Ah, cara, é complicado, mas será? Ó, tem uns caras lá, ó. Mas será que eu consigo pousar aqui, velho? Não sei, eu não tô vendo aí. Esse aqui tá vindo de você. Eu tô longe. Eu tô longe dos caras. Eu sei que a ilha é um quilômetro e meio. É isso. Agora, se você quer apimentar o voo, pousa na ilha, velho. É. Cara, será que eu perco imagem aqui? Olha, eles estão de boa. Ninguém falou nada. Eles estão olhando pra mim. Você tá pertinho já da ilha? Tô, cara. Não, eu tô no chão aqui, cara. Eu tô olhando pro chão. Tá no chão? Não, não. No chão ainda não. Mas tá quase. Ó, mas será que eles vão vir aqui em cima de mim? Mas tá quase. Cara, mas eu tô com medo de tombar o drone. Não é reto aí esse pedaço? Pousei. Pousei, galera. Quero ver se é desligar os marcos. Não, desligou, desligou. Desligou? Desconectou, cara. Meu Deus do céu. Mas se... Ah lá, voltou. Volta a imagem. Peraí. Põe. Voltou. Deixa eu ver se eu consigo ligar. Está desligado. Não, não. Eles estão... Eu tô vendo eles. Starta o motor aí. Deixa eu ver aqui. Vou startar de novo. Olha lá. Startou. Ah, startou. Vamos subir. Rapaz. Pousou na ilha. Eles ficaram olhando, olha lá, cara. E mais? Desligou o motor. Desliguei o motor. Olha lá. Eles estão olhando. Meu Deus do céu. Eu não acredito. Eu não acredito que eu fiz isso, cara. Um quilômetro e meio, galera. Olha que louco, velho. Pousou na ilha. E ele desligou o motor. Olha isso, olha lá. Meu Deus. Eu tô com o coração. Cuidado com a câmera aí. Tô com o coração na boca, cara. Só que... Geralmente esses caras são aqueles que se apegam. Aí sim, velho. Meu Deus do céu. Cara, eu nunca vi um voo desse que o cara vai longe. Rapaz. Numa ilha ainda. Porque se é um lugar que você... Ah, o Johnny parou. Você vai e vai buscar, né? Cara, eu estou... Vou falar pra você. Primeira vez que eu faço isso e assim, numa distância dessa, né? Eu fiquei preocupado. Não, você é uma ilha, cara. Você sabe o que eu acho? Eu acho que os caras acharam que eu... Você tava na ilha. É, que eu tava ali perto, né? Eu tava na ilha. Porque se dá um bel, cara, você tem que pegar um barco aqui. É, tem que pegar um barco aqui e até lá buscar. É. Então, isso que eu pensei. Não, não. O problema é... Vai nadando. Não, só que aí você chega lá e cadê o drone. É, então. O problema é os caras do jet ski. Porque tem vários jet ski ali. Esses caras que estão ali, pelo jeito, é do jet ski. Entendeu? Já pensou se os caras me pegam o drone, cara? Ah, velho. Eu tô doido pra ver essa gravação agora. Ah, velho. Você parou? Você desligou a hélice mesmo? Não, aqui atrás. A hora que eu chego aqui atrás, eu travo, cara. A imagem some por causa do... Não, a gente tá longe. Vai. Você tá longe pra caramba, né? Olha isso aí. Eles estão lá ainda, ó. Estão lá, olhando. O cara tirou foto ainda. Essa, essa, esse vídeo eu quero ver, velho. O cara tirou foto. O cara pousou na ilha, um quilômetro e meio. Eu tô vendo que tem uma placa ali. Eu não sei que placa que é aquela. Será que é proibido nadar? E mais, Edu. O cara pousou e desligou o motor, velho. Desligou o motor ainda. Esse vídeo eu quero ver. Cara, é proibido o que aqui? Opa, deixa eu ir pra cá. É proibido o que aqui? Sei lá. Cara, o sol tá vindo bem na cara aqui, ó. Dá pra ver aqui? O sol tá de frente, né? É. Você tá na ilha ainda? Perigo. Aí, galera. Perigo. Eu tô na placa aqui. Corpo de bombeiro. Perigo. Olha, a galera tá lá. Vambora, vambora, pessoal. Quanto tem de bateria? Eu tenho 71% de bateria. Dá pra pousar de novo. Rapaz, eu não acredito. Dá pra pousar do outro lado ainda. Cara, velho. Eu não acredito que você fez isso. Que você me fez eu fazer isso. Você que fez, fui eu. Eu só falei. Eu só desafiei. Que loucura, velho. Meu, olha. Eu tô tremendo, velho. Desafiando o Marcel Jurado. Tá tocando o celular? Telefone tocando agora. Não é possível. Meu Deus do céu. Como que eu faço? Galera, o telefone tá tocando. Eu vou ter que tirar aqui, ó. Eu achei que você tinha colocado no módulo. Telefone tá tocando. É minha filha. Ela vai tentar outra vez. Olha isso, cara. Ao vivo é isso aí, ó. Volta com o drone, já era. Você já cumpriu o desafio. Rapaz, eu não acredito. Esse vídeo aqui não virou um FPV que ele tava fazendo. Não virou. Acabou virando um desafio. É um desafio, mano. Cara, onde eu tô aqui? Eu tô perdido. Ah, não. Cara, ah, tá. O drone tá meio perdido, velho. Você sabe que você desligou o motor lá. Ele gravou o home point lá, né? Ah, é verdade. Você sabe? Ele desligou o motor. Ah, é verdade. Tem que correr. Meu, tem essa. Ele marcou o home point na ilha, cara. O ponto zero pra ele agora é a ilha. Eu estou invertido aqui. Eu tô olhando que eu tô invertido. Ele tá voltando aqui. 64% de bateria. Começa a dar problema de bateria, o drone vai dar um retorno de home na ilha. Vai dar um retorno de home pra lá. Ele vai voltar pra lá. Se minha filha me ligar de novo, ferrou. Cara, que voltei isso. O cara pousou na ilha. Meu Deus do céu. Não, tá 63% de bateria. Se tiver, certo isso aqui. Então volta logo. Então volta logo, velho. Que loucura, cara. Porque ele vai querer voltar na ilha. Se você der aviso de bateria, ele vai dar um retorno pra ilha. Vai dar pra lá, porque ele embarcou lá, né? Que loucura, cara. Como ele desligou o motor, daí ele embarcou lá. É, marca o home point de novo, né? Se ele não tiver... Que barulhinho é esse? Bateria? Não. É o seu celular aí, ô? Não, o meu não. Eu vi um barulhinho aí. É a minha câmera. Tô aqui já, galera. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tô aqui, tô aqui. Ah, tô vendo. 61% de bateria. Eu vou marcar home point aqui agora? Não, não. Eu vou descer aqui. Aí, galera. Estamos aqui, ó. O tempo todo aqui, ó. Nossa. Que loucura, velho. Rapaz do céu. Consegui, consegui. Consegui. 60% de bateria. Dá pra pousar logo aqui? Peraí. Rapaz. Meu Deus do céu, cara. Peraí. Cara, eu vou voar de novo. Será que agora eu conheço o home point aqui? Carvação parada. Carvação parada. Aí, ligou. Voltei, voltei. Aí, marcou aqui. Agora, marcou aqui. É. Rapaz, ó, galera. Aí, o que eu fiz? Eu pousei aqui, né? Desliguei o motor e liguei de novo. Pra... Pro home point ficar aqui. Pra não ter problema de... De voltar pra ilha. De o drone voltar pra ilha sozinho, cara. Porque se der... Se de repente dá... Dá... Dá BO. A distância, ele volta pra ilha. É, ele vai deixar aquilo lá um ponto zero, né? É, eu não vou nem tentar chegar embaixo das águas, porque se ele não deu o home point aqui, ferrou. Eu vou mostrar, galera, onde eu tô aqui, ó. O lugar bacana que eu tô aqui, ó. Onde a gente fez o SPVU. É. Ó. Drone segue drone. Aqui, ó, na represa do Guarapiranga. Tá vendo? Olha que imagem linda, pessoal. Olha só que imagem top essa aqui, ó. Tá vendo? Olha a ilha lá, ó. Olha aqui, ó. Eu tô aqui embaixo. Olha a ilha lá. Um quilômetro e meio, galera. E eu fui desafiado a pousar na ilha. E cumpriu o desafio. E cumpriu o desafio, cara. Mas é muito louco isso aí, cara. Esse desafio aí, ó. E assim... Esse desafio? Porque foi amigo, né? Não, não. Isso que é amigo, né? Imagina se fosse inimigo, né, cara? Fazer um desafio desse. Deixa que você tá ferrado comigo uma hora. E a ilha não tava vazia, né? Vai ter... Vai ter volta, Cristian. Se o cara não consegue acertar o motor, acabou, velho. Alguém pega o drone ou a gente tem que ir até lá. É, ou arrumar um barco. E dar sorte pra ninguém passar a mão no drone, né? Vai ter volta, vai ter volta. Fazer o FPVzinho aqui agora, ó. Ó, galera. Fazer o FPVzinho aqui, aqui em volta. Aproveitar que tem bateria agora. E não tem problema, né, velho? Agora o drone tá em casa, né, cara? Não vai voltar lá, né, velho? Tá aqui no chão, né, velho? Esse voo eu quero assistir, velho. Tô louco pra assistir. Não, agora eu tô vendo que repoint foi dado aqui, ó. Porque a flechinha verde já tá apontando pra mim. Estava ao contrário a flechinha verde, ô, Cristian. Deu home point lá, né? É, entendeu? Estava ao contrário. Aí, galera, nós aqui, ó. Ó nós aí, galera. Aê, pessoal. Aí, ó. Cumpri o desafio aqui, né? Cumpri o desafio. Muito louco, hein? Cara, vou falar pra você. Tô com o coração na mão, tremendo. Foi tenso. Até agora. E tenho 50% de bateria. Ih, dá pra ir e voltar de novo. Dá pra voltar lá. Dá pra fazer tudo de novo. Dá pra fazer tudo de novo. Vai de novo, né? Fazer um FPV bacana aqui, galera. Agora vamos se arriscar aqui, né? Vamos ver aqui, né? Vamos ver agora. Cara, eu nunca vi um vídeo desse. Do cara ir longe, numa represa ainda, e pousar no lugar, desligar o motor. No lugar que você não tem acesso. Um acesso só de barco, né? De barco, é. Barco, jet ski, sei lá. Aí, galera. Aí, vai lá buscar. Isso se ninguém roubar antes, né? O drone, né? Aqui, ó. Meu pai, eu acho que encostei numa árvore lá, hein, velho? Eu acho que encostei na árvore. Tá abusado, hein? Tem que ver depois. Tá abusado. Tá pousando em um quilômetro e meio. Muito bacana. Vamos embora. Vamos embora. Passar aqui. Tá aqui, ó. Eu entrei no meio das árvores lá. Eu vou quase pra ir de casa, ó. Vamos ver se não aconteceu nada a KL. Você acha que não aconteceu nada, não? Tá vindo um carro aí, Marcelo. Cadê? Esperar o carro passar. Tá bom. Passou. É, o cara vai e para bem no caminho, ó. Pessoal. O cara vai e para bem no caminho. Meu, tá complicado. Bom, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like. Faça o seu comentário aí. Segue lá o canal do Nozidrone, Christian. Segue lá, pessoal. Se inscreve lá. Vai sempre estar fazendo um voo aí comigo. A gente vai fazer esses voos, assim, com narração ao vivo, né? Coisa diferente aí pro canal, que é mais rápido. Será que vai rolar mais desafio? Que nem esses voos em dupla, né, meu? Não, não, você tá ferrado, cara. Agora é minha vez. A próxima sou eu. Você não coloca fogo no outro. Você não... Eu vou pensar alguma coisa aqui, cara. Fica pilhando, né? Eu vou pensar alguma coisa aqui e com certeza... Vai ter volta. Vai ter volta, galera. Beleza? Abraço. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Toca aí, Marcelo. Cumpriu o desafio. Esse vai ter ficado da hora. Vou falar pra você, cara. Deixa eu desligar aqui, velho. Eu fiquei... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.